O motoboy de 31 anos morreu depois que foi atropelado por um ônibus, mas ele foi atropelado por um ônibus porque ele bateu num outro veículo, se desequilibrou e acabou se projetando contra o ônibus. Isso foi lá no Jarivatuba. Veja a matéria. O acidente ocorreu por volta da meia-noite na rua Monsenhor Gersino. De acordo com testemunhas, o motorista deste carro transitava pela rua no sentido centro-bairro. O motociclista vinha logo atrás. O condutor do veículo fez uma manobra para acessar um estabelecimento. O piloto da moto tentou evitar a batida, mas colidiu na traseira do carro e caiu ao solo. Ele foi atropelado por este ônibus que seguia no sentido oposto da via. Bombeiros voluntários estiveram no local e pediram apoio ao SAMU. O médico constatou a morte da vítima. O local do acidente foi isolado até a chegada do IGP. Foi acionado por uma colisão ônibus versus moto. Chegando no local, foi constatado que a vítima estava embaixo do ônibus. Tivemos apoio da equipe avançada do SAMU e constatou o óbito no local, só aguardando o IGP para a perícia. Tivemos com o que aconteceu.